Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Sou eu, Pica-Pau Rogério, gente, beleza? Gente, nós estamos estudando agora, viu? Gente, eu tô... Não é Game Juan, viu? Beleza? Pica-Pau tá aqui, Martins e Espinheiro. Gente, se eu iria correr daqui do coronavírus, não se tá aguentando mais, a gente tá preocupado a fim de semana e a chegada dos dois bebês aqui, por causa da corona, porque não tá resolvendo, e eu tenho que estudar, eu tenho que estudar online, que eu tô muito ocupado demais, eu tô muito ocupado, viu? Então, assine o canal, Pica-Pau Rogério tá aí com vocês, eu estou muito ocupado, não tem como atender, tá? Esses vídeos com ele, com o Mate, com os outros lá, o WhatsApp também, nós estamos sempre na linha, viu? Acompanhe o link desejado. Tá bom, vamos lá, deixou o link desejado, né, gente? Gente, fala, galera do YouTube! Aqui, peço com vocês, Pica-Pau Rogério, Martins e Espinheiro tá aqui. Gente, hoje, 11 minutos de vídeo, vamos fazer agora um censurado agora de 11 minutos de vídeo sobre a Covid-19, se tá brava, artigo 2. A Covid-19 se tá brava, Pica-Pau Rogério e Martins e Pinheiro, artigo 2, tá bom? Então, pra vocês agora, se iniciarem meu programa, vou criar um assunto Pica-Pau lá no Rogério, tá bom? E hoje, sempre querido de vocês, hoje é o dia internacional da nossa Santa Helena, né? Pra quem fala de Santa Helena, não só fala dos ímpicos, né? Os ímpicos não tem como escolher, mas as coisas também regravem ao coronavírus. O povo não respeita a quarentena porque não quer respeitar, porque não tem sem medo de se passar do normal, né? Porque se respeitar a quarentena e não usa máscara, não, vai por forma normal também, né? Se as pessoas também não têm conviência, elas vão até girar, girar a cabeça. Vão até girar a cabeça. Então, vamos respeitar a quarentena, vamos servir de bonzinho, pra que as pessoas também peguem muitas danças, né? E eu vou marcar a aula do GoFlux. Seis vídeos, sexto horário, tá? Pra vocês, tá bom? Retomada do Marti Pinheiro, do canal dele, tá? Vai ser em junho, finalzinho de junho. Vamos fazer o Trai das Férias do Juan. Quem traz pra vocês é o Poo, tá? Eu vou dar uns lábios nos vídeos e eu vou dar quantos vídeos já tem, tá bom? Hoje, eu vou juntar aqui pra falar. Vamos começar? Marti, com o vídeo 19, o que tinha que ser da quarentena? Sobre os tipos das máscaras. Vou ficar sentado aqui. Então, Marti, eu tinha falado pra vocês das máscaras. Não vou sentar não, quem quer a minha. Sobre as máscaras. Mas, vocês também não tem Covid, né, Marti? Porque a quarentena não tá resolvendo o necessidade das máscaras. Como assim? Deixa eu pensar na minha vida. Ah! Pensei. Então tá. Máscaras também não exigiram a nossa vida. Como dizem as máscaras. O texto anual, como eu tinha que servir. Eu não fui empresário daquilo. Mas eu só tenho empresário, né? Se nós também não reduzir, a gente tá ferrado. A gente tá ferrado. Mas tá ferrado do quê, né? Mas a gente tá muito simples. Simples o que já percebeu, né? Então, se a gente não colaborar, o Aloares tá muito brabo, tá muito nervoso, tá irritado no programa dele. Porque tem gente desrespeitando a quarentena, a pessoa não quer ouvir e a pessoa não quer sair os seus conselhos também. Né, Marti? Então, por uma parte pra vocês, nós vamos fazer esse vídeo aqui 11 minutos falando sobre isso, Marti. Mas as pessoas também, significa as nossas quarentenas também, porque o povo não quer respeitar. E a gente só faz em um sítio. O Ben já fez isso. Eu já vi um vídeo do Ben, de 23 minutos, falando sobre a quarentena. Vocês ouviram? O Ben falou nisso, mas março passado. Do primeiro dia da quarentena que a gente só fica em casa. Então, como o Juan foi pro clube naquele dia, ele chegou mais a Fábia. E a Patrícia, que eu tô sabendo. Quando ele perguntou pra mãe dele, que teve aula segunda, falou, não tem aula. Falta 11 dias pras aulas. Mas nunca mais voltou. Faz março que a gente tem em casa. Agora estamos em junho. Vamos estar em junho agora. Estamos em maio. Daqui a pouco nós estamos em junho. E os pessoal não querem respeitar. Mas como assim? A gente não quer ser empodezado? Verificado na bênção de Deus? Então, com o desgançado, não tem minhas propostas de revertar um assunto melhor. O povo respeita. O povo não respeita as munições das quarentenas, né? Então, é muito fácil você desuzir, né? Então, se nossos condutantes também tivessem um pouco atual agora. E a gente não tá passando os limites também. Então, se nossas missões também, significa, significa aduzir. Né, mate? Tem alguma pergunta? Pergunta, né, pro Cabral Gelo. Que isso, principalmente, o pessoal vai ser passando os limites. O Ben falou isso um bocado de vezes. O Raibundi falou um bocado de vezes. O Luares falou um bocado de vezes. E o pessoal não tá abodecendo. Nós vamos colaborar, né? Então, eu colaboro, eu uso máscara, porque a pó também colabora. A lasquita, o toquinho também colabora. Então, igual a pó também também. Pra evitar aglomerações, gente! A gente tem reações das nossas Olimpíadas, né? A gente não tem final zoebido, né? E a gente só quer munições. Se vê na vida, na parte das pessoas, na vida da gente, a gente tem uma ação de querer escolher o que der. E a gente também não tem missificantes. A gente só quer escolher aquilo que a gente tem. E as pessoas também não tem limite. Ela não quer obedecer, ela vai fazer garra. Então, se as pessoas também, né? Se eu induzir, pica pau. Mas é muito fácil. As nossas Olimpíadas também estão perto, né? Não vai ter Olimpíadas por causa do coronavírus. Que o... A professora do Juan acabou de avisar no primeiro horário. O Juan teve problema, porque ele tava entrando nas aulas. A Raquel tava brigando com ele agora. Porque ele não tá entrando nas aulas. Aí, chamou a atenção dele. Se colabou com ele, que ele não entrou na aula direito. Perdeu a aula de espanhol hoje. Tá repetido. E nós também, significa, as nossas Olimpíadas agora, significa nossos sonhos. E você respeite a que estamos em vídeo, viu? Tarado. Então, as nossas conversões agora, os dois dos vídeos agora, só que significa. Significa um ponteiro. Não, significa três ponteiros de ação. Se você não quer colaborar, os assuntos das máscaras também. Existe poder diário que já tem exemplo. E as nossas comparações, significa que o assunto das máscaras também nunca foram exibidas. E se as máscaras não for por conta dessa fase, o governo que vai pra conta da fase, o governo que manda, o governo que manda trabalhar, e o governo que vai estar exigindo que não trabalhe agora. O Bolsonaro teve aquela ideia de colocar o povo pra trabalhar. Ele foi burro dessa vez, porque não tem ação. Ele é culpado, ele é idiota, porque ele sabe que não podemos trabalhar, não podemos ir pra escola, porque ele estava com coronavírus. Ele errou, ele se errou na vez, acertou de vez. Ele não tinha precipitado. Eu vi isso lá na Tegrana, eu vi isso junto com o Toquinasquita. Tá, se você não com o Toquinasquita, o Bolsonaro exigiu que o povo trabalhasse e obriu. Eu vi, porque a Borgéria, eu vi, eu também vi, o Juan viu também, fazendo tarefa lá e tal, que exigisse, então eu convide o Zanonópolis pra pegar, matar milhões de pessoas aqui, ser condicionistas das nossas sanções. E a gente não fala da minha cabeça, a gente tá falando mil vezes aqui nesse canal, mil vezes, milhão de vezes nesse canal a gente tá falando aqui. E a gente não tá sendo com o Zanonópolis, e a gente só quer a condição das nossas continuas de agora, se o povo não obedecer, Bolsonaro irá preso. Pra as nossas sanções também serão desobedecer, se o pessoal estivesse trabalhando, se for morrer por cada pessoa, o culpado é ele. Então tá, no nosso sanção também vamos passar a obedecer pra quem tem o limite de máscara, né? Se o pessoal não tiver culpado disso, ela pode derreter, né? Derreter o sorvete, derreter o picolé, né? Então tá, se as nossas sanções também significa, né? Mas eu espiando com vocês. Então é isso. Vamos respeitar, gente. Palma de Deus. É, gente. É, mate. O que o Chico tem que falar aqui é verdade. Porque as pessoas só evitam de ter a questão de botar a mão pro céu por não morrer, né? Se ela não quer morrer, ela quer obedecer, né? Obedecer. Porque eu não quero ir pro céu. Se a pessoa for no mal, se a pessoa for bandido, ir pro inferno. Porque só faz o mal, tem que ir pra lá. Pra um lugar ruim. Se você não quer, não tá com perigo, você obedece. Entendeu? Então, as nossas minhas vidas, porque o político vai dar a trabalhar agora, em abril. Me diga. O Toquim Nasquita estava perreado naquele dia que eles não foram pro museu deles estudar os passarinhos, porque ele não precisa descrever, ele não precisa. Ele só leva, só eles mesmos, voando. Mas se eles tiverem dúvida, eles furticam pra ele mesmo. Ou pro Toquinho, ele se tiver dúvida, pergunte pro Toquinho e a lasquita, pro Toquinho, a Toquinho e a lasquita. Então, eles são os gêmeos. Esse abduto de Coronavírus, Covid-19. A Covid-19 tá pior, as nossas minhas vidas estão bem. Se a gente não tem risco e tá passando, irmão, a gente tá só reduzindo. Se a gente predunir, né? Se a gente respeitar as quarentenas, a gente vai ficar cada vez moles, né? Se a gente ficar mole, molecido na égua. Então, vamos usar, vamos passar a respeitar. Quem tem necessidade das máscaras. Use uma máscara de policial. Até os policiais também estão de máscara, né? E o dia tá refleto, o dia tá frio. E vai fazer mais frio ainda, né? Então, tá. Então, o Marte teve razão. O Marte tá certo, né? Porque ele é inteligente de todos aqui. Então, o Marte é 10, né? Então, vamos lá. Gente, acabou o nosso encerramento. Esgotou. Vamos parar o vídeo. Quem gostou desse vídeo, deixa o teu like favorito e se inscreve no canal. Viu? Gente, te avalia no canal. Beijo pra vocês, meus amores. Então, tá, gente. Falo pra vocês. Se inscrevam no canal. Amanhã tem vídeo especial pra vocês, tá? Beijo. E não esqueça. Respeite aquela etena. Falou.